Mahoma Gardo Bacuacqua, um homem capturado no interior do continente africano, escravizado por mercadores europeus, transportado num navio negreiro e vendido para o Brasil. Depois de anos, foi levado para trabalhar numa viagem em Nova York. Lá, fugiu com a ajuda de abolicionistas norte-americanos. Depois, ele aprendeu inglês e publicou a sua biografia. Não era comum que africanos tivessem tanto sucesso como Bacuacqua teve. Mas a resistência e a busca por liberdade fez parte do cotidiano de milhões de escravos africanos. A resistência à escravização começava na África, onde os capturados frequentemente tentavam fugas e revoltas, e continuavam nos navios negreiros. Exemplo disso foi o navio La Amistad, que em 1839 transportava clandestinamente pessoas para vender em Cuba, mas que foram frustrados por uma rebelião. Eles acabaram chegando ao sul dos Estados Unidos, onde a escravidão era legal, mas não o tráfico internacional de escravizados, o que levou a treta ao tribunal. Essa história é contada no filme Amistad, do Steven Spielberg, que vale bastante a pena assistir. Segundo Bacuacqua, os navios eram a pior parte da experiência, mas também era apenas o começo. Bacuacqua relatou que o padeiro que o comprou em Pernambuco tinha tentado convertê-lo ao cristianismo na base de ameaças de açoite. Assim como aconteceu no caso das culturas e religiosidade dos indígenas, os africanos eram submetidos às leis e instituições europeias, que agiam em nome da conversão dos pagãos ao cristianismo. Mas muitas tradições com origens africanas e indígenas se mantiveram e se mantêm vivas, além de terem se incorporado ao sincretismo brasileiro. A sobrevivência de tradições, línguas, religiões e formas de expressão corporal e artística ao longo dos séculos foi o resultado de esforços imensos de muitas gerações para resistir às estratégias da elite escravista brasileira. A imposição violenta também era uma das estratégias dos senhores para obter seu domínio sobre os escravizados. Tortura, marcas a ferro, correntes e troncos foram usados consistentemente no período escravagista. É algo da natureza da escravidão. Enquanto no trabalho assalariado trabalha-se para não ficar sem grana, na sociedade escravista trabalha-se para não ser torturado ou mesmo assassinado. A ameaça de violência era a base do funcionamento do sistema escravista. A violência não era a única forma de controle no sistema escravocrata. Ela convivia com estratégias, negociações e promessas de liberdade. Bacoaco conta que se esforçou ao máximo para mostrar serviço aos seus senhores e também para aprender coisas que tornavam seu trabalho melhor, tipo a língua portuguesa. Quando aprendeu a contar até 100 em português, ele foi encarregado de vender pão na vila onde vivia e também nos campos e no mercado local. Mas como ele conta no seu relato, essas melhorias não significavam o fim da violência. Quando ele não conseguia vender todos os pães, era açoitado no fim do dia. Negociações entre senhores e escravos também aconteciam nas fazendas, sendo que, nesse caso, as melhorias podiam incluir um pedaço de terra e um dia de folga por semana. Alguns conseguiam até mesmo vender uma parte do que plantavam e juntar pequenas economias, que podiam ser usadas para comprar a alforria para si ou para os filhos. Era muito comum que pais e mães passassem a vida dedicados a livrar os filhos da escravidão. Para os senhores, conceder melhorias e alforrear algumas pessoas era vantajoso, diminuir as chances de rebeliões. Em seu relato, Bacoaco conta alguns episódios em que cogitou a possibilidade de ir para cima de seus agressores, mesmo sabendo muito bem que ele era o lado fraco da relação e que sofreria as piores consequências. Além disso, muitos buscavam o suicídio e o desespero de saber que os filhos também sofreriam o horror da escravidão fazia com que as grávidas provocassem abortos. Os escravizados também mostraram sua insatisfação atacando os lucros do senhor. Quebravam peças do engenho que demoravam para ser substituídas, incendiavam plantações, escondiam e contrabandeavam ouro e diamantes, dentre outras coisas. Bacoaco atentou o caminho da lealdade ao seu senhor, mas acabou desiludido. Segundo ele, o padeiro não oferecia qualquer retorno a seus esforços para se mostrar prestativo e obediente, e com isso ele deixou de lado a estratégia. Tentou fugir, mas foi pego. Daí, um dia que saiu para vender pão, não vendeu quase nada, pegou o pouco que recebeu, comprou bebida e tomou todas. Ao ser pego bêbado, foi açoitado barbaramente pelo senhor e tentou suicídio. Em suas palavras, preferia morrer do que viver sendo um escravo. A tentativa de suicídio rendeu uma nova sessão de torturas, que deixaram marcas no rosto de Bacoacoa pelo resto da vida. Foi então vendido para um traficante, que logo mandou para ser negociado no mercado do Rio de Janeiro. Bacoacoa relatou que por pouco não foi comprado por um senhor negro, algo que rolava às vezes, o que era mais comum no Brasil do que em outras regiões escravistas do continente. E a principal explicação para isso é que negociantes de Portugal e do Brasil controlavam o grande negócio do tráfico negreiro por meio dos domínios de regiões estratégicas da África. Esse controle garantia baixos custos e estabilidade no fornecimento de pessoas escravizadas para as lavouras daqui, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo. Como era barato e fácil comprar escravos recém-chegados, não era mau negócio para os senhores alforrear um ou outro. Dessa forma, os senhores podiam contar com aliados no controle dos escravos, além da alforria de alguns servir de promessa de liberdade para aqueles que fossem leais. Mas as chances reais de chegar à alforria eram muito pequenas. O historiador Stuart Schwartz estudou mais de mil documentos de alforria produzidos na Bahia entre os séculos XVII e XVIII, e o que ele percebeu foram padrões. Apesar da maioria ter vindo da África, 69% dos que chegavam à alforria tinham nascido no Brasil. Quanto mais se distanciavam de suas origens, mais tinham acesso às brechas do sistema. Os nascidos no Brasil tinham mais chances do que os nascidos na África. Os que falavam bem o português e seguiam a Igreja Católica também. Aqueles descritos como pardos tinham mais chances do que os referidos como pretos. Os que trabalhavam na casa grande servindo a família do senhor tinham mais chances do que os que trabalhavam nas plantações. E apesar da grande maioria das pessoas trazidas ser homens, libertavam duas vezes mais mulheres. Mas o terror também era grande para elas. E muitas alforrias dadas a mulheres e a crianças eram na verdade consequências da violência sexual dos senhores. De acordo com as leis escravistas de todo o continente, o que definia se uma criança era livre ou escrava era a condição da mãe. Então mesmo os filhos bastardos dos senhores nasciam escravos. Essas diferenças de tratamento por parte dos senhores criavam hierarquias e rivalidades entre os escravizados. Por exemplo, entre nascidos no Brasil e nascidos na África, ou entre os que trabalhavam nas plantações e os que serviam a família do senhor na casa grande. Como a gente viu no relato de Bacoacoa, o tráfico negreiro separava pessoas que tinham origens e culturas em comum exatamente para dificultar a união entre os escravizados. E no interior dos engenhos, o tratamento desigual também servia para reforçar essa desunião. Os escravizados geralmente não eram um grupo uniforme e unido, mas sim pessoas muito diferentes entre si, cuidando do seu lado. Fosse conquistando pequenas melhorias no dia a dia, fosse pela obtenção de um documento de alforria, fosse pela fuga para um quilombo, fosse pelo assassinato do feitor. Mas para entender melhor isso, no próximo vídeo a gente vai conhecer a história do maior quilombo da história do Brasil, Palmares, que só foi destruído depois de um século de tentativas por parte das duas maiores potências militares do mundo na época, Portugal e Holanda. Beleza? Então eu vejo vocês na continuação dessa série, tá certo? Obrigado para vocês que assistiram até aqui. Novamente eu estou aqui fazendo a minha ajuda aqui, a minha colaboração junto com o pessoal do Revisão. Se inscrevam no canal, acompanhem todas as mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tá? Tanto o Canal Revisão quanto o meu canal, se vocês quiserem. E não se esqueçam que se vocês gostam do trabalho do Revisão, ajudem na campanha do crowdfunding, né? Do apoia.se barra Canal Revisão. Beleza? Então é isso aí, a gente se vê na continuação dessa série. Um abraço, até mais.